Salve turma, como vocês estão? Bom demais? Agora a gente está a bordo da nova Ranger V6 Essa aqui é uma Limited com pacote full de opcionais Ou seja, é a mais completa que existe hoje no mercado Vamos dar uma voltinha nela? E vamos mostrar para vocês aqui Um pouquinho dela sobre economia, autonomia, etc Bom, modo Eco Aqui eu consigo colocar assistência ao motorista Deixa eu só levantar o volante para vocês darem uma olhada melhor Pera aí Aí, acho que aí ficou melhor Bom, aqui tem os cintos, né? Vamos ver Motor ligado devido à temperatura do ar externo Ó, vamos deixar essa aqui, ó Consumo do combustível, tá ok Aí vamos zerar ele 6.7 consumo médio Zeramos Zerando Zerado Vamos lá Vamos andar nela e vamos mostrar para vocês a média realmente Melhorar um pouquinho a visão para vocês Agora tá bom, bora lá Já vou sair aqui A gente tá num lugar bem legal de gravar vídeo E é bom que a gente já consegue Toma no... Macia, né? Macia, né? Tô numa estrada de terra Bem com o vizinho ali atrás E ela não passa nada de... De impacto, sabe? Pro... Pro motorista Impressionante Inclusive, acho que eu quero ir numa estrada de terra, hein, João? A gente podia pensar em alguma... Será lá no Manilhão? Testar a tração dela? Tem aquela estrada que chega lá também Aí vamos pra lá já Vamos pra lá, né? Já dá pra ir Vamos por aqui mesmo Aí a gente já vai Bom que vai dar uma boa distância Vai dar uma boa distância E exatamente Isso que eu quero fazer Até então você tava andando no modo normal Agora você jogou no modo eco Aqui estamos no modo eco Você vê que eu tô bem de boa Ar-condicionado ligado, tá? Então nós vamos andar com ela E eu vou passar pra vocês a real impressão da caminhonete, tá? Eu tô com essa caminhonete aqui Já vai fazer quatro dias Quinta, sexta, sábado e domingo Vou ficar até segunda Vai dar aí cinco dias Olha, tem uma retomada bem interessante Barulho interno Quase zero Você liga a música então É Imperfeições do solo Ela consegue Ler muito bem Ler muito bem E consegue compactar muito bem Jogar pro motorista O mínimo possível Uma coisa que ela tem legal Freiei Tirei o pé do freio Ela não sai As outras caminhonetes E eu estranhei isso Mas pelas configurações você consegue desligar Você desliga Start-stop Você desliga também Aqui tá desligado Porque eu não gosto de start-stop, tá? Eu acho que não precisava nem ter em carro nenhum Ainda mais onde é muito calor Ainda mais aqui em Campo Grande É uma caminhonete com direção elétrica O som dela conforme o ruído vai aumentando Ele vai aumentando sozinho E a direção vai ficando enrijecida Conforme você aumenta a velocidade A gente vai pegar um trechinho pequeno De BR Que eu acho que vai dar pra gente Vai dar pra gente ter aí Alguma noção pra falar pra vocês A direção dela é elétrica? É elétrica Bom, se não é elétrica É a direção hidráulica mais leve que eu já dirigi na vida Ó, é muito macia, cara Mas é muito macia mesmo E assim, tô dirigindo como se fosse Um dia a dia Não quero fazer média, não Eu vou falar realmente o que tá O que tá rolando aqui Não dá pra correr Porque nós estamos dentro da cidade Mas também não tô andando devagar Tô com 60 por hora aqui Vai falando pra mim, João Porque o João, turma, ficou comigo A maioria desses dias também Andando de ranger aí Fazendo alguns trâmites comigo Então ele Também já pode ter observações Próprias dele Tá? Olha o... É, tá na maldade Tá na maldadezinha Bonitinho que tá Cara, a primeira coisa que eu percebi É o conforto dela Porque tipo, na hora que você senta no banco Parece um sofá, sabe? É É muito confortável Pura e muito macio Ela não é uma camanete dura E o banco encaixa bem nas costas Eu, pelo menos, não sou um cara muito gordo Nem nada, mas Eu me sinto bem no banco dela Cara, bem dizer Ela é um fúzio, né, João? É Bem dizer Ela é um fúzio Conforto, você diz, né? É, conforto assim Vamos ver se ficou bom aqui Aí eu tava andando com você E eu peguei a Hilux do meu pai, moço Naquela rachide ali Que é tudo esburacado Parecia um trem Muito diferente, João Camonete que cava, assim, sabe? Eu já tava acostumado Só que Quando você anda nessa Com a camonete alta, né? Você passa Que você nem percebe Depois você vem com a camonete mais dura Você percebe o quanto a camonete é dura Entende? Aham, entendo Você acostuma, né? Isso, a Ranger sempre foi macia Mas essa daqui parece que tá mais macia que as outras É, parece mesmo A Ranger nunca teve fama de ser uma camonete dura Mas essa parece que Melhor ainda Ó, temos sorte Estamos pegando uma onda verde Que isso aqui faz a média ir lá pra cima, né? Aham Estamos na principal via de Campo Grande, turma Aqui é Afonso Pena E é uma das ruas mais movimentadas também De Campo Grande E que pra pegar a onda verde é difícil Tipo isso, cara Demos sorte Acho que eu nunca peguei uma onda verde tão boa na minha vida, assim Desse tamanho que eu também não peguei, não Foi a Ford que ligou lá Falou, ó Libera tudo aí Que é pra média ir lá pra cima E aqui é legal que ela mostra o consumo instantâneo e o médio É o instantâneo aqui e o médio, o consumo médio Vamos ver se ela vai fazer realmente esses tão sonhados 8.3 Eu não dei conta de fazer, mas vamos ver, né? Outra coisa que eu achei legal dela é que ela já vem com barímetro, né? Que mede a pressão da turbina Também Eu não sei se eu posso estar enganado, mas eu acho que nenhuma outra vem com isso de fábrica, vem? Não me recordo, Ju, sinceramente Ó, paramos aqui, não preciso ficar com o pé no freio Aqui, fi, ó Não tá no parque, não tá em nada Nada, nada Só encostar no acelerador que ela sai Só encostar no acelerador que ela vai sair Vou deixar aqui assim, ó, pra eu ter uma basezinha Ele não cabe aqui assim? Saindo de boa, sem sair chutado É uma caminhonete que anda muito Ontem É, ontem Um cara de um fúsel tentou andar com a gente e não deu conta Um fúsel 2.0 turbo Não deu conta Nós estamos falando da caminhonete de 2.000, acho que 2.350 quilos, cara É uma caminhonete pesada Sim, aerodinâmica não é boa É, comparada do Perante um carro Comparada do fúsel, realmente O fúsel é um avião, né? Tá Eu acho massa, tipo assim, eu vou dar uma chamada na retomada dela ali Vocês vão ver o absurdo que é, cara Ela é estilinha e vai embora, né? E como a marcha, são 10 marchas Ela fica tipo, meio igual a Amarok mesmo É marcha eterna de trocação, sabe? E como é uma muito perto da outra, fica numa margem de torque muito boa Exato A margem de potência dela sempre fica boa Ah, João, nós estamos bem, cara Fazendo 8 por hora 8 por litro 8 por litro Estão dando de boa 40, 50 por hora Para no semáforo Pegamos uma onda verde, mas já paramos em algum tempo ali, né? No semáforo Rapaz, eu engoli foi um mosquito naquela hora Boca fechada dentro da música Mas e como que grava de boca fechada? Então é ossos do ofício E ela desenvolve o que você nem vê, né? De boa As trocas de marcha dela são coisas também que eu observei e você pode ver É um conforto, você nem sente Você não sente Exato, exato Eu acho que é porque a marcha é muito perto da outra, não perde tanta rotação Pode ser, pode ser Ou o câmbio também, ele engata macio, pode ser também Parece um CVTzão Né? 10 marchas é quase isso mesmo Ó, já pegamos um pouco mais de trânsito Agora são Que horas? 4 e meia 4 e meia? O relógio está um pouquinho errado Quantos graus vão estar? Ali no banheiro eu estou falando 36 Está dando 36 Cara, nós pegamos 38 hoje Às 2 da tarde Muito calor E isso faz com que o desgaste da caminhonete aumente Uma coisa que eu reparei Que eu tinha até te falado Só que não estava em vídeo É onde ela capta o ar para o motor, né? Interessante Tem muitas caminhonetes Que é na caixa de roda Ela puxa bem na grade da frente lá Ou seja, o ar que ela pega é o ar puro Além de ser puro, não é com poeira, né? É o ar mais frio, mais fresco O primeiro ar que bate na cara dela Já vem para o motor Exato Tem o contraponto dos insetos, né? Que o pessoal fala que puxa muito inseto Mas isso melhora o sistema Puxa muito pouco, né? Acho que na caixa de roda é muito mais pior, né, Fih? É, a poeira que puxa Ainda mais aqui Que tem períodos que fica sem chover Que viram um pó essas estradas de chão Ó, João, ela já está dando 8.1 8.0 de média Esse aí da frente está na maldade Tá, está na maldade 2.0 de turbo Esse G2 Nossa, você não viu que ele está com os pneus em um radial, tudo? Não reparei Tem que ver se tem os adesivos do lado Se eu não me engano, esse G2 É lá na técnica que me achou É, ele mesmo, então Tá virando bonito no motor Olha o bug jump Tá louco, sai fora disso aí Ah, caiu para 7.8 Ah, tem um colchão aí embaixo Ah, beleza Olha lá Olha o tamanhozinho do colchão Olha os kicks que o cara dá O primeiro você pula alinhado Você ainda não está mais alinhado Sempre trabalhando ali A 1.200 giros 2.000 giros Aquela hora que você falou Eu não sabia que ela tinha 61 kg de torque, não? É, fi Torque para caramba Torque para caramba Esse 10 tem 50 Eu já acho forte E é original, não é? É Original, exatamente Ó, estamos com 13 minutos de vídeo aí 14 minutos Ela está aí na casa do 7.8 8.0 Já já a gente vai ter uma média mesmo geral E como você está entrando em bairro Saindo, pegando avenida É como se fosse um dia a dia mesmo É dia a dia Exatamente essa é a minha intenção, viu, João? Semáforo Para Quebra-mola Trânsito Carro Para Via Rua Cruzamento E eu vou falar um negócio para vocês, viu? O freio dessa caminhonete é um absurdo Já freia Não é pouco, não? Não Atualização de software que você falou que ela faz via satélite automaticamente É automático Esse software é em relação ao que do veículo? A atualização de veículo, a mídia, essas coisas, a melhoria do próprio software Que ela é um software ambulante, né, João? Uhum Esse carro aqui Eu pergunto porque eu lembrei de um Num vídeo que eu vi na internet O cara, ele fez um remap num Tesla nos Estados Unidos Ah Três dias depois o carro voltou a andar normal Aí ele foi lá e remapou de novo Andava pra caramba e três dias depois voltou ao normal Ele descobriu o quê? A Tesla percebeu que o carro estava tendo um desempenho superior ao programado para as baterias Ia lá e voltava pra trás Interessante a sua dúvida Mas não sei saná-la Mas não sei se você se desmal Belém Não sei o que você toys Isso aqui via Essa daí é que o cara anda lá no autônomo Eles compraram só para dar valor no autônomo E aí gosta Aqui a média obrigatoriamente ela tem que subir Se não pegar um retão bom aqui Eu acho que o pessoal tem né para o autônomo Será cara? Acabou de passar a Meca Aquele Fiesta está subindo para lá também Será que está tendo alguma coisa lá? Bom nós vamos estar lá do lado e podemos ir lá depois 2100 ela troca de marcha Enquanto você está com o pé de boa? É na verdade eu estou de boa Vamos ver se ela vai trocar com 1600 Não Não tem radar Quarentena 1700 trocou As vezes ele troca pela exigência de torque né? E outra coisa, uma coisa legal Ela lê a faixa Ela já identifica também a velocidade da via Tipo aqui está mostrando Aqui é 60 por hora Isso pelo GPS né? É pelo GPS Para quem pega muito a BR Não desenvolvida nela aqui É João, 7.8 7.9 O que a fábrica declara talvez seja em condições um pouco mais favoráveis né? Um dia mais fresco Tudo isso tem relevância Então estamos passando Estamos andando bem Cara, eu estou andando bem de boa mesmo Não estou forjando média Mas eu estou andando assim Normal Velocidade da via real Cara, ela é muito gostosa né? Aqui né? É Tentação hein? Tentação Tentação Ela subiu para o 8.2 Estabilizou em 8.2 Ó, ela corrigindo João Ela está corrigindo aqui A minha mão, turma Ela está dirigindo sozinha Ela identificou aqui ó As duas faixas Ela, ó Vamos ver se ela vai corrigir ali Ela está corrigindo? Ó Ela, depois de um tempo Ela pede para colocar a mão no volante Ó, tira aí Talvez é porque a faixa está muito apagada também Mas ela está corrigindo aqui ó Estou puxando para a outra faixa É Está querendo matar nós Queria ver se ela corrige aqui Estou pressionado com a ressonância Sabe o que ela faz? Ela vibra Parece o volante Vamos ver aqui Só testar Quando você passa Ah, João Ela vibra o volante, cara Tipo um controle de videozinho É, não Tipo, levemente ela vibra o volante Ó, ó Ó ela corrigindo Ó, ó Ó Ó, eu vou estar aqui ó Pega no volante para você ver Ó Pera aí Está aqui Ó Viu? Ela vibra o volante Sutilmente É meio que um alertazinho Sutilmente Olha ela corrigindo Ó Aqui ela está corrigindo Ó Eu estou tentando ir Ó Olha ela corrigindo Olha lá Espetáculo Espetáculo, cara Espetáculo Hum Mateusim está fechado hoje Não, ele fechou faz horas Ela não trabalha mais aqui não Ah, não Não Turma, então é isso Qual que foi a média dela dentro da cidade 8, tá? 8 Ela, na verdade Ela fez 7.9 Ela depois aumentou para 8.9 Depois que nós pegamos o BR Tá? Mas ela fez ali dentro da cidade aí o 7.9 mesmo Beleza? Talvez na estrada a tendência era subir mais ainda Subir mais ainda O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar ela e vamos testar Fazer teste de tração dela Aquele abraço Fiquem com Deus